. 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 O presunto. Viu? Depois eu mostro tudo. Olha que demora fazer isso. Você vai fazer tudo assim gente. Como você vai fazer? É muito importante. Você vai fazer tudo assim gente. Oi gente. Bom, eu estou com o gosto. A lupa para comer. Mãe, ele fica com fome rápido né Mãe, ele fica com fome rápido né Mãe, o Zéu não fica com fome não, educado ele é, ele está dormindo Mãe, o Zéu, assim Mãe? É, isso mesmo, deixa eu usar ela aqui, eu vou usar ela, tá, a minha mãe vai fazer lasanha gostosa hoje, gente, o tempo está muito ótimo, frio e gostoso, quentinho lasanha, eu lavei minha mão tá gente, Não, o queijo é muito grosso Estou enrolando o queijo, enrolando Não, ela está grudando aqui Mãe, aí ela conseguiu Agora o presunto, gente, vou colar em presunto, tá, dele, colocar aqui o presunto Ele tem irmão aberto esse menino? Tem, tem irmão É? Vai, maior né? Maior É irmão ou irmã? Vai, ela é irmã É É Não, é irmã Ele tem uma irmã também? Tem, parece que a irmã mora fora do Brasil Ah é? É Aqui, gente, eu enrolei o presunto Agora Eu já enrolei o queijo Depois eu vou mostrar Vamos ver como ficou o queijo Vai, essa aqui tem, como chama? É, F2M, já Mãe Vai, vai, tia É É O presunto é difícil tirar aqui Os presuntos? É É O queijo é mais rápido Não é não, Boba, só ir fazendo assim Ó Aí, já tirei um Ó Ó Já tirei o outro, fica mais fácil pra você pegar Ó Minha Minha Ajudante Tá me Sentindo Presunto Vai enrolar, Mariana Acabou, já tá Eu vou pôr nas duas aqui Tá Pra passar pra cá Pra dar mais espaço Pra gente pegar É melhor Deixa eu jogar Deixa eu jogar isso fora As coisa tá muito caro aqui A gente tá doido Foi agora quase 200 reais Nossa Lá naquele supermercado Foi cento e tanto Agora ali foi mais 60 Eu aposto É Descudo, né? Mãe, já é duas vezes que eu encontro ela É? É Como é que você viu? Ela que te viu? Ela que me viu O que que ela fez? Ela bateu no sentido? É Aí ela me abraçou Tchau 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 Tchau